E aí pessoal do GameTV, nós estamos aqui no Zoológico de São Paulo, hoje é o lançamento do Donkey Kong Country Returns, um clássico aí que voltou para o Nintendo Wii. E aí, vocês estão ansiosos com o lançamento do Donkey Kong, vocês jogaram o do Super NES? Rapaz, o do Super NES já zerei infinitas vezes, muito ansioso por isso. Já jogaram Donkey Kong aí, já jogou os do Super NES? Já joguei. Tem Wii? Tenho. Ah, então tá bom, tá esperando muito, o que você tá achando? Tá demorando um pouquinho aí. Tá ansioso demais. Esse cara aqui é a quinta vez, ele tem Playstation, é a quinta vez que ele tá aqui na fila. Tá com as unhas tudo ruídas aqui, ele tá louco pra lá jogar. Eita mundo, o povo tá empolgado aqui na fila, vamo lá. Esse eu conheço aqui, um nerd, foge não, foge não. Tudo bom? Tudo bom e você? Tá louco aqui, fi. Compreendente, jornalista. E aí, tá ansioso aqui pro Donkey Kong? Pois é, ainda não vi como é que tá o stand, mas é um ótimo jogo, todo mundo tá falando bem, notas altas e vamos ver como é que é. Bom. Jogou os outros? Sim. É claro, né? Claro. Inclusive os 3D? Os 3D? Game Guild, né? Ah, claro, claro. Donkey Kong, o Diego Beach. Esse é a GTX Gold, mas não vale tanto a pena, né? Sim. Não, sim. Todos são bons. Então tá bom, aproveita aí, hein? Pode deixar. O Marcel é profissional, mano, quer todos os torneios aqui da Latadão. Mas tem torneio hoje? Tem uma menina com um macaquinho? Vamos ali, vamos ali entrevistar aquela menina. Vimos você com um macaquinho Donkey Kong, tá ansiosa pra jogar? Sim. Você jogou os antigos de Super Nintendo? Já. Gosta muito, é fã do Donkey Kong? Sim. Ah, tá espertinha aqui. Você já tem Wii? Já. Ah, mas você vai concorrer, o que você vai fazer? Vou tentar. Ganhar mais um é lucro, né? É isso aí. A gente vai agora aqui entrevistar uma família gamer aqui, Fábio Santana. Tudo bom? Tudo bom? E aí, já jogou ou o que você achou? É, o meu filho jogou, na verdade. Aqui. E aí, rapaz? Olá, filho. Já jogou Donkey Kong? Já. O que você achou? Legal. Gostou dos gráficos? Gostou de jogar? Você acha fácil? Eu acho bem difícil. Não, não. É isso aí. Você vai ganhar uns troféus pro pai também, ou não? Hã? Vai ganhar uns troféus pro seu pai? Não, eu acho que ainda sim. Muito legal, pai. Você jogou de Nintendo 64? Não. Só jogou de Nintendo 64. Oh, o menino manja. Isso aqui entende, filho. Isso aqui entende do que fala. E aí, você gostou desse... Esse aqui também tá tão legal quanto os outros, ou não? Sim. Ah, é isso aí. Tá animado? É. Tá feliz com a gravatinha aí? É. Bate aí, mano. Ah, o menino manja, mano. Isso aqui é um true gamer. Nós estamos aqui com o Sagui de Tufo Branco, que chegou perto pra dar entrevista. Seu Sagui, fala um pouquinho pra nós. Você jogou Donkey Kong? Ele tá um pouco tímido, mas ele olha pro microfone, olha lá. Você tá curtindo o Donkey Kong? Você já jogou os antigos? Ele é seu amigo. A gente quer falar um pouquinho pra senhora do Donkey Kong. Nos dê atenção. Lá vem ela, lá vem ela. Ela vem vindo. Dona Judite, fala pra gente aqui um pouquinho do Donkey Kong. Dona Judite. Totalmente Blazer, novamente ela passa por nós e não nos dá a mínima. Cara, eu jogo esse jogo aí desde que eu tinha, vai, dez, doze anos de idade. Você jogou os de Super Nintendo? Joguei os três de Super Nintendo. Curtiu pra caramba esse aqui? Ixi, demais. Quase chora agora. E tá bonito? Como é que tá? Fala pra mim um pouco do jogo. Tá bem parecido com os antigos. O pessoal que jogou antigamente vai curtir pra caramba, entendeu? E pegar a rapaziada nova aí, a galera, pra conhecer também um pouco do jogo. Nós estamos aqui com Rafael Gomes, representante de Lata Mel aqui no Brasil. Rafael, como que foi a ideia de trazer o lançamento do Donkey Kong aqui pro zoológico? Bom, tem tudo a ver nós. O jogo, justamente, é do macaco de Donkey Kong. E acho que o lugar mais apropriado era tentar chegar na selva, na jungla. E o mais cêntrico para as pessoas aqui em São Paulo era o zoológico. Aí a pessoa aproveitava pra ter um programa familiar. A pessoa sai, tem como testar o jogo e aproveita pra dar uma passada no zoológico, que muita gente não vem, não conhece. Algumas pessoas vêm poucas vezes. Então, se convirtu em um programa familiar, né? Todo mundo adorou. Nem a gente imaginava que ia ser do jeito como foi. A verdade é que é uma loucura, né? O parque tá lotado, não tem estacionamento. É muito bom. Legal. E aí você, tipo, jogou o Donkey Kong já? Você curtiu? Você jogou os outros? Como que foi? Olha, na verdade, eu não joguei porque a gente só podia abrir o jogo a partir de hoje. Mas todo mundo tá gostando muito. As pessoas que jogam estão indo correndo já comprar o jogo. Já tem, tipo, uma média de preço. Quanto que vai custar mais ou menos, Rafael? O jogo tá em R$199,00 na maioria das lojas, né? A gente não sabe, afinal, qual preço vai sair em todo o Brasil. Mas a maioria dos nossos parceiros vão vender por R$199,00. É isso aí. Obrigado, Rafael. O que você achou, Jeff? Nostálgico. O jogo é bem parecido com os antigos. Não, não, mas de boa. O jogo é muito igual ao que era antigamente, pelo que eu me lembro. Só não tem aquele gráfico feio da Rare. Desculpa, mas era. Sorry Rare. Mas aí, tá melhor? Você curtiu, tipo... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei bastante. Ainda jogando de dois é mais legal, eu acho. Você chacoalha e tal. Maneiro. O jogo tá bem legal. Eu joguei um pouco, por enquanto ainda, joguei a primeira fase, assim. Mas já deu pra perceber, assim, principalmente a melhora visual. O gráfico tá muito bonito. E todas as outras novidades. Agora ele não é mais só um side-scrolling, né? Ele é um jogo que tá até em três dimensões. Várias vezes você encontra, por exemplo, um barril, e ele te empurra pra trás da fase, pra frente da fase. Então você vê que tem uma interação em três dimensões. Legal, assim. Mas ele não perde aquilo que ele tinha no passado. Que é 2D e, enfim, você vai batendo nos bichos e tal. Tem também o Diddy Kong. Que agora você pode, com ele, jogar em cooperativo, duas pessoas jogando ao mesmo tempo. Ele pode fazer o Donkey Kong voar. Vocês podem pegar itens que estão perdidos na tela. Então tem bastante novidade. Muitos itens escondidos, de novo, nas fases. Que eram o principal da série Donkey Kong. Enfim. Eu acho que essas são as melhores novidades até agora. Você jogou os de Super Nintendo. Você achou que esse aqui é melhor ou não do que os de Super Nintendo? Ou por ser algo novo, os clássicos são eternamente clássicos e nada supera? Eu acho que não dá pra comparar, né? Porque clássico é clássico. E na época você não tinha uma tecnologia boa o suficiente pra conseguir ter essa interação com o jogo em duas pessoas e tal, né? São dois jogos diferentes. Cada um aproveitando a novidade que tem agora em sua época. Então ambos são muito bons e a galera vai gostar. Vai comprar? Vou comprar. É isso aí. Valeu, Felipe. Brigadão. Tamo aí. A gente encerra por aqui nossa cobertura aqui do lançamento de Donkey Kong. Brigadão pra você que assistiu. Até a próxima. Tchau, tchau.